Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores estão no Orquidário do Sábio Calimão. Então esse vídeo é um vídeo especial, é um vídeo de A a Z sobre as características do Orquidário Sábio Calimão. Venham comigo, vamos lá! Então meus amores, estou aqui no Orquidário do Sábio Calimão em venda nova do imigrante Espírito Santo. Esse Orquidário existe há mais de 30 anos, o Sábio faz melhoramento genético e reprodução de espécies e híbridos, tanto nacional como internacional, plantas estrangeiras no caso, há mais de 30 anos. Já produziu mais de 20 mil cruzamentos. Além do mais, aqui como é o berço da Catlea Varneri, da Adrolélia prastens, Adrolélia púlmila, Catlea chilleriana, Catlea velutina e muitas outras plantas nativas da região, essas plantas são reproduzidas com frequências para serem comercializadas e assim ajudar na preservação das mesmas. O Orquidário aqui no Sábio Calimão conta com diversas estufas. No entanto, algumas áreas são exclusivamente de vendas e outras de apreciação. Aqui nessa área aqui são as plantas selecionadas. Aqui as plantas que geralmente têm um valor aquisitivo mais alto, tá certo? E já já eu mostro para vocês a área que tem o estande de vendas com preços mais populares. Quero finalizar esse vídeo mostrando para vocês essa Brasiliorx, também conhecida como Maxillária. Olha só que coisa mais fantástica, maravilhosa. O perfume é sem igual, uma planta perfeita, a Brasiliorx, pícita, se não me engano. Olha só que coisa mais fantástica essa planta e um cheiro maravilhoso. Tchau, tchau! Então, meus amores, aqui no Orquidário Sábio Calimão existem dezenas de estufas, milhares de bancadas e milhares de orquídeas. Mas nem todas estão à venda, porque a maioria das orquídeas aqui é um banco genético, né? É um banco de preservação do DNA, da genética dessas plantas maravilhosas. Então, desde um simples epidêndro até uma Catleia Varxervix, muitas dessas plantas não estão à venda, simplesmente porque elas são usadas como um banco genético para futuras reproduções, tá? Então, aqui de cara, quando você entrar, você vai ver essas plantas aqui. Mostra aqui, vida! Todas essas plantinhas, bem-vindo, que estão empiduradas aqui, esses Dendroquilos, asus rincostiles, catleia valquiriana, catleia nubilho. Muitas dessas plantas aqui não estão à venda, essas plantas são para apreciação. Agora eu vou mostrar mais duas bancas que nunca estão à venda, ok? Essa banca central aqui, tá certo? De madeira, é uma banca de exposição, onde você pode apreciar os melhores clones, as melhores plantas, as mais belas, tá? Genéticas maravilhosas. Olha só que coisa fantástica. Catleia ludemaniana, é, Paius, Sankervalli, Albo, Pafiopédilo, Zygopétilo, várias, várias plantas. Enciclecordígena, mostra aqui, vida, coisa mais maravilhosa. Então, todas as plantas que vêm para essa bancada aqui de madeira central, elas não estão à venda, elas são para apreciação. Essa planta aqui também, olha só esse Paius maravilhoso, Albo, também, outro exemplar. Olha só aqui, que saúde. Mostra o vegetal, vida. Olha que saúde esse vegetal. Então, lembrando que essa planta, ela precisa de, é, estar mais protegida do excesso de luminosidade, tá? Para ficar vigorosa, sim. Então, essas plantas aqui, geralmente, não estão à venda, tá? Então, aí você entra aqui, o que que está à venda? Todas essas plantas aqui, dessa bancada, que geralmente são colocadas com botões, tá? Todas essas plantas, a partir de 30 reais, você consegue comprar alguma coisa aqui, ok? Essa banca aqui, já é um pouco mais cara, que é a mesa de vidro. Mostra a mesa de vidro, vida, tá? Essas plantas aqui estão à venda, com um preço um pouco mais elevado, tá? E desse lado de cá, também, nessa grande mesa de vidro, tá? Você vai encontrar plantas de vários preços, né? Os dendroquilos, espécies, variedades. Esse Phalaenopsis, se eu não me engano, é um gigante. Olha que coisa mais maravilhosa. São plantas um pouco mais caras. A Clande, Albensis. Olha só que coisa fantástica, tá certo? E aqui, essas plantas aqui, tem um preço um pouco diferenciado. Aqui, também, já volta com preço mais popular, tá? Que você consegue achar as plantas com preço mais interessante, tá bom? Beleza! Então, meus amores, essa área aqui, que é a área do escritório do Sábio, onde as pessoas são recebidas, né? Essa área também tem essa bancada aqui de mármore, que todas as plantas estão à venda, tá certo? Olha só. Desde Jumela Sagittata, olha só que coisa mais fantástica, né? Catlea Ludgesi, Catlea Metstoglossa, Híbridos, Dendobrio e Polissema, muitos outros. Muitas outras plantas estão disponíveis aqui à venda, tá? Vamos lá! Então, meus amores, essa área aqui, que é a área de trás do escritório, vocês podem observar, mostra, virar as bancadas. Todas essas plantas aqui, elas são plantas que têm um valor mais elevado, que é acima de R$ 2.000,00. Então, se você quiser plantas um pouco mais caras, né? Como essas capiléias triâne, é, é, íntegra, orlata, pincelada, né? Plantas de maior qualidade técnica, como essa capiléia valquiriana aqui, que vocês podem observar que tem uma forma fantástica. Então, aqui, as plantas, se você vier aqui atrás, você já tem que ter consciência que essas plantas, elas têm um valor superior a R$ 2.000,00, tá certo? São plantas de coleção, vejam só, essa capiléia chiliriana aqui, vejam esses botões. Você imagina o que que vai dar nisso daqui, maravilhoso, né? Então, tem que, quando você vier aqui, você vai ter a consciência de que essas plantas têm um valor mais elevado, né? Então, geralmente, quem tem poder aquisitivo maior, consegue comprar. Nós, pobres mortais, só apreciar. Então, meus amores, esse é um pedacinho de tudo o orquidário do sábio, tá? Tem muito mais por aí, vou tirar algumas fotos para vocês entenderem a dimensão desse orquidário. Então, tudo isso daqui não está à venda. Então, muitas pessoas não entendem, nossa, tanta orquídea, tanta orquídea e não está à venda. Como eu já havia falado, isso tudo aqui são bancos genéticos, material genético. Tem plantas que o sábio não vende de jeito nenhum. Tem plantas que o sábio pode vender um corte. Mas a maioria dessas plantas realmente são preservação de genética. E assim, para que futuramente possam ser cruzadas novamente e levar para o mercado comercial orquídeas de qualidade, orquídeas com genética misturado. Porque o sábio tem uma preocupação muito grande de não ficar clonando, fazendo selfie nas plantas. Por quê? Quanto mais você mistura a genética das espécies, por exemplo, uma catelé valquiriana boa com uma catelé valquiriana boa, diferente, é muito mais interessante para a natureza, para a diversidade, misturar plantas diferentes do que fazer um selfie, fazer um clone, fazer um meristema. Então, tudo isso daqui é banco genético. Vira, dá uma girada aí, o pessoal vê a quantidade de plantas que tem só nesse pedacinho que nós estamos. Aqui deve ter umas... Só até aqui onde eu estou tem quatro bancadas. Então, deve ter umas cem bancadas aproximadamente aqui. Então, meus amores, vai ter várias fotos do orquidário e das orquídeas aqui presentes para vocês poderem apreciar. Super beijo. Tchau, tchau. Então, meus amores, essa é uma outra área que é uma área mais antiga, digamos assim, né? É uma área que vocês podem observar que ela é mais light, né? Ela não é tão agromelada de plantas, aquela muvuca que tem nas outras estufas. E aqui é uma área também que, às vezes, a pessoa pode vir aqui e, ai, sabe, você me vende um pedacinho dessa planta? Ele pode vender, às vezes ele cede, né? E tem muitas plantas. Aqui foi feita uma revisão recentemente, onde foi feita uma limpeza, uma triagem, né? Muitas coisas foram retiradas e replantadas, né? E, então, às vezes, isso é necessário, né? Para dar um melhor arejamento, olha só, que gostoso poder caminhar aqui dentro, né? E as plantas ficarem bem dispostas e você poder visualizar melhor. O Keco que é irmão do sábio, é um tipo de cara que também adora tilâncias. Olha só que coisa mais maravilhosa. Linda, linda, linda. E, como eu falei, né, sobre a Adrolélia prassens no comecinho do vídeo. É uma planta símbolo aqui, típica, nativa da região, assim como a Adrolélia púmila. E são, enfatizando-se a sua reprodução para preservar. Aqui a natureza é muito preservada, ao contrário de Minas Gerais e muitos outros estados que desmatam muito, com muita frequência. Mas, aqui tem uma preocupação maior. Eu vou mostrar para vocês aqui toda essa área gigantesca que pertence à família do sábio Calimã, né? Do Calimã. Toda essa área aqui, ela é uma área imensa. Tem iceberg, né? Que são montanhas cheias de mata atlântica preservada. Vou estar mostrando para vocês. E lá é habitat natural da Adrolélia púmila. Inclusive, né, estou com um projeto da reintrodução da Cataleia Varneri, da Adrolélia púmila e da Cataleia chileriana aqui ao redor. Olha só. Toda aquela montanha ali pertence à propriedade do sábio Calimã. Ali também, depois dessa árvore aqui, tem novamente estufas imensas que foram recentemente feitas. Só que, da ponte para lá, não se recebe visitas, né? Porque é uma área mais particular, mais restrita, né? Porque o que acontece é que, infelizmente, né, existem todo tipo de pessoa. E às vezes você recebe uma pessoa que é de mau índole e você não sabe, não tem como julgar e a pessoa danifica uma planta, rouba uma planta e isso traz um prejuízo. Nossa, mas tantas plantas assim, de repente a pessoa rouba uma planta que é rara, que é dificilmente reproduzida, é dificilmente vista, né? Nas coleções e aquilo ali vai fazer falta, no caso do banco genético. Não exatamente por causa de um exemplar. Ah, não vai fazer falta, faz. Entende? Então, tudo isso aqui é uma questão de preservação, tá? É banco genético, como eu havia falado para vocês. E todo esse material aqui, ele é bem cuidado, ele é preservado, né, para as futuras gerações. Vejam só que maravilha, cistenhópia. A galera pode plantar, aqui no caso foi plantado nesse chaxim ferro, que é um chaxim mais duro, que não se decompõe com muita facilidade. E como a planta floresce pelas laterais, né, caso você não coloque no cachipô, você terá floração assim também. Eu estava vendo umas fotos na internet sobre cistenhópia. Geralmente, ela nasce em cima das rochas, em meio à serra apilheira. E as flores ficam no chão, é claro, né? Ficam ali se rastejando, tal, mas também dá em árvores, né? E nós cultivamos em cachipô. Amados, olha só que maravilha esse anakeilo vespa, ou prostéquia vespa, se não me engano. Olha só que vaso mais fantástico, coisa mais linda. Então, muitas coisas lindas para vocês, tá? Esse vídeo é mesmo para indicar a vocês uma forma melhor de vocês chegarem aqui, saber o que é vendido, o que não é vendido, tá certo? Porque isso daqui não é simplesmente um ambiente comercial, isso daqui é um ambiente familiar. Então, né, tem que, a gente tem que se adaptar. Se está à venda, está à venda. Se não está à venda, não está à venda, tá bom? Beijo, delícias! Então, meus amores, uma das curiosidades aqui do Orquidário Sávio Calimã é a excelência em cultivo. Vejam só o tamanho dessa Catleia gutata. Vejam só que coisa mais fantástica. Olha só a altura dessa planta. Algo, assim, realmente fabuloso. Aqui também o Keco, ele é apaixonado com Bromeliáceas, né, como havia falado sobre Tilânzia, né, várias Bromelias aqui são cultivadas também. Eu estou numa área aqui, no finalzinho, no fundo do Orquidário, a qual está sendo feito alguns consertos, né, devido à ventania, a lona plástica se rasga. Então, realmente é um Orquidário muito grande e precisa... Normal. Obrigado. Obrigado.